E aí amigos do Tecli, trazendo para vocês um comparativo campeão. Hoje são dois smartphones da Samsung, muito procurados pelo mercado. Qual que vale mais a pena? J7 Prime ou J5 Pro? Então vamos lá, pelo preço vocês já estão vendo que o J7 Prime está mais barato, quase R$ 100 mais barato que o J5 Pro. Isso é um preço lá de São Paulo, né gente? Claro, esse preço pode variar no estado onde você mora, na cidade onde você mora, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas no mercado você vai ver essa diferença mesmo. Vai ter uma diferença de R$ 100, R$ 150 até R$ 200 de um para o outro. E aí? E aí que você vai optar pelo mais caro, pelo mais barato? Calma, vamos primeiro ver esse comparativo técnico, depois você decide. Antes disso, clique no seguir o canal, inscreva-se para você poder estar acompanhando os vídeos novos, indica para os seus amigos, tem muita gente que quer saber dos smartphones, mas está na dúvida na hora de comprar. Então o nosso canal sempre traz informações interessantes de atualização, informação sobre novos aparelhos, enfim, informação também detalhada sobre os aparelhos para você. Vamos lá então, vamos em frente. Android 6.0, 1 para o J7 Prime e o J5 Pro com o Android 7. Claro, o J5 Pro é um smartphone mais novo, então ele já vem atualizado. Mas o J7 Prime, ele vai ser atualizado? Já recebeu atualização de segurança, muitos já estão recebendo atualização de segurança, que é a prévia do novo Android 7 que vai chegar para o J7 Prime. Aí muita gente fala, mas está defasado? Claro, gente, os smartphones da Samsung, eles sempre demoram para atualizar. Fora a linha A, que é a linha do A5, A7, A9, até o A9 demorou. E a linha S, S8, S7, esses top, eles recebem mais rápido. O restante, gente, demora. Então não adianta pirar nessa história de atualização do sistema operacional com a Samsung. Já sabe, compra a Samsung, desde que não seja linha S ou linha A, você vai esperar bastante. Então, às vezes também, atualização vai representar uma mudança muito grande na tua vida. Então, não se estressa com isso. Claro, o J7 Prime foi lançado em março do ano passado. Esse J5 Pro é recente, foi lançado agora, esse ano, início do ano, março, abril. Por causa da tela do J7 Prime ser maior, 5.5, de 5.5 polegadas, contra 5.3 polegadas do J5 Pro. Claro que a dimensão de um e do outro, você dá para ver no comparativo, até no visual de um e do outro, que um é um pouquinho maior que o outro. Mas é uma diferença muito pequena de peso também, 167 gramas para 160. Os dois são 4G, os dois têm a opção Dual SIM, sendo que o J5 Pro também tem a opção Single SIM, apenas um. Os dois têm o Mano SIM. Olha só, gente, uma coisa interessante. Os dois têm o mesmo chipset, o mesmo motor, o mesmo processador. Um Exynos 7870, um Octa-Core Cortex A53. Então, os dois têm o mesmo motorzinho, o mesmo processador, 1.6 GHz, os dois 64 bits, mesma placa gráfica, a diferença aqui está na RAM. E aí, ponto para o J7 Prime, que tem 3 GB de RAM contra 2 GB de RAM do J5 Pro. É uma diferença, gente, que no Android é considerável, porque o Android, a gente já colocou aqui em outros vídeos, devora RAM, ele consome muita memória RAM. Então, se você puder escolher, com relação a processamento, informação, rapidez, de agilidade, clicou, abriu, vai no J7 Prime, porque você vai se estressar menos. 32 GB de memória interna, essencial hoje, no mínimo isso. 16 GB é bom? 16 GB é bom, mas é pouco. O ideal são 32 GB. Os dois podem ter a memória expandida, com cartão micro SD, para até 256 GB. A tela, a gente já falou do tamanho, claro que por conta disso, a qualidade de definição de tela Super AMOLED ganha do PLS TFT do J7 Prime. Então, a tela do J5 Pro é um pouco mais bonita, e ela, por ser uma tela menor, ela tem aí uma definição até mais interessante do que o do J7. Mas, fica só nisso, porque o Super AMOLED, ele é mais econômico, claro, que o PLS, alguns até dizem que é uma versão quase semelhante, porque o PLS é um teste que a Samsung está fazendo com novas telas, para poder economizar também, na hora de fabricar os seus smartphones. Câmeras, ó, os dois são praticamente iguais em câmeras, com a diferença que o J5 Pro tem uma abertura maior de diafragma, então as imagens vão sair um pouco mais iluminadas, vão sair mais definidas com relação a brilho e contraste, mas no restante eles são bastante parecidos, a câmera frontal do J5 Pro também é um pouco melhor, o conjunto de câmera do J5 Pro é melhor que o J7 Prime, essa é a diferença, tem um conjunto melhor. Então, se para você câmera vai fazer diferença, então, J5 Pro é a tua praia. Ah, não, meu, o lance é o processamento, então, agilidade, clicar e abrir rápido os programas, então o J7 Prime vai resolver melhor a tua questão, tá vendo? Como tem essa diferença, que você tem que considerar na hora. Resolução, os dois gravam, filmam em Full HD, sendo que o J5 Pro tem flash na câmera frontal e o J7 Pro não tem, claro, como eu já disse, as câmeras do J5 Pro são melhores que as câmeras do J7 Prime. Depois, são idênticos ali, ó, Bluetooth, microSD, a entrada microSD igual para os dois, aquela padrão, Wi-Fi A, B, G e N, com a diferença que o J5 Pro tem o AC e o GPS e a GPS, que os dois são também equivalentes com a diferença do J7 Prime, que tem o Baidu, mas o Baidu é lá para a China, se não está na China, está no Brasil, então, a diferença não faz de nenhuma diferença. A questão sensores, o J5 Pro tem mais sensores do que o J7 Prime, incluindo giroscópio, para quem gosta de trabalhar com realidade aumentada, joguinhos de realidade aumentada, como foi o caso do Pokémon Go, entre outros jogos que lidam com realidade aumentada. Ah, eu gosto de jogos com realidade aumentada, eu quero um celular que tenha giroscópio, então você vai de J5 Pro. Bacana? Tudo isso você tem que pesar na hora de comprar o smartphone. Os dois têm rádio FM, não tem TV, nenhum dos dois. Outra informação também que eu acho que é relevante aí no caso para os smartphones é a bateria, e a bateria do J5 Pro parece menor, né? 10% menor a 3.000 contra 3.300 do J7 Prime. Porém, a tela AMOLED do J5 Pro é mais econômica que a do J7 Prime, então, vão se equivaler aí com relação ao tempo, você vai ficar o dia inteiro usando, claro, dependendo do teu uso, mas pelo menos de 12 a 15 horas aí, sem precisar carregar o seu smartphone. Eu acho que isso é o suficiente para vocês entenderem que as diferenças entre os dois são mínimas. Além do preço, claro, porque o J5 Pro, por ser mais novo, está com o preço mais alto, mas vai cair mais esse preço, né? Black Friday vem aí no final de novembro também, esse preço do J5 Pro vai cair. As diferenças entre outros são pequenas. Tecle, você, se você fosse comprar hoje, qual que você compraria? Eu privilegio o processamento, na minha opinião, velocidade, clicar, abrir os aplicativos mais rápidos e tudo mais, para mim é melhor, eu iria no J7 Prime, mesmo sendo o smartphone um pouquinho mais antigo, eu iria. A beleza dos dois é semelhante, os dois têm praticamente a mesma tecnologia, os dois são Samsung, enfim. Ah, mas um já recebeu o Android 7, o outro não recebeu, como eu já disse, as diferenças são pequenas com relação ao sistema operacional nesse ponto, porque a Samsung mexe muito no sistema operacional dela, ela tem o sistema dela praticamente transformado, por isso também que ela atrasa demais nas suas atualizações. Então, pouco importa para mim esse caso, eu iria de J7 Prime, mas isso, gente, é a opinião do Tecle, veja a sua opinião, veja o que é importante para você, de repente importante para você é câmera, então vai em J5 Pro, não se estressa com isso. A opinião é muito da maneira como você vai usar o seu smartphone, a maneira, a utilização que você vai dar para ele. Obrigado porque você está assistindo o canal, entre em contato com a gente aí, deixa a tua dúvida, coloca aí a tua opinião, se você tem o J5 Pro, se você tem o J7 Prime, diga o que é bom, o que é bom em um, o que é bom em outro, que isso ajuda outras pessoas a decidirem na hora da compra do seu smartphone. E isso é bacana, porque o canal foi feito para isso, para ajudar outras pessoas também a decidirem na hora de comprar, porque hoje a gente passa muito tempo com o smartphone na mão e a gente quer mais, é um aparelho que nos atenda, atenda a nossa necessidade. Obrigado a todos então e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho